Quando eu vi o moçozinho, eu falei, tá tranquilo? Tá tranquilo. O outro veio pra cima, eu falei, eu só falei pra ele. A única coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, deixa os dois falar. Porque se você tá tendo posicionamento de deixar um ir pra frente, você deixa o outro também. É porque tinha muita gente segurando a moço pra falar. A minha questão é que um tá sendo, tá levando vantagem porque tá podendo se posicionar e o outro tá sendo impedido de se posicionar. É só essa questão, eu não tô caindo briga de ninguém. Não, eu sei, mas não é sobre isso, é sobre... Pode acontecer se deixar. Porque chega uma hora que, meu, você perde a cabeça e vai se perder por um, sabe, uma coisa que não precisa. Se a gente puder evitar isso, a gente vai evitar. Tranquilo, pô, entendeu? Não, mas eu vim falar numa boa pra você porque assim, eu fiquei assustada. Eu vi uma questão de posicionamento e uma pessoa tá indo pra frente falando. Eu olhei pro moçozinho e falei, tu não vai brigar, não vou brigar. Só que não estão me deixando eu falar. Eu falei, deixa ele falar, pô, por mim. Não vou deixar se bater, não vou deixar se bater. Porque a gente entra numa pequinês, numa molecagem já. Desculpa se em algum momento o lembarte foi grosso com você. Não. Desculpa. Temos aqui o casal peito de pombo. Carol é moçozinho. Ah, sim. Peito de pombo. Entendeu? Eles são coitadinhos. Não fala nada, né? Não, não, não. Novamente. A Carol foi pra cima da Brenda e o moçozinho veio pra cima de mim. E foi a segunda vez que esse casal partiu pra cima da gente, entendeu? Né? Peitando, dando ombrada, querendo cuspir na minha cara, que nem o moçozinho veio pra cima de mim. Então tá tudo gravado. A gente tá de boa, entendeu? Eu não fui pra cima de ninguém aqui. A Brenda já foi pra cima. Já tá falando de ninguém. Tudo bem. Ela foi pra cima da Carol. Por que elas não ficam no queijo? Elas não ficam no lugar que a gente coloca. As pessoas não aceitam que é a nossa posição. Tudo bem. Eu pedi dez vezes pra eles voltarem pro lugar. Tudo bem. Tinha que tá um certo, cuspir. Tinha que ficar... A partir do momento que você coloca na mesma posição da outra pessoa, de chegar lá e peitar, outra pessoa também se dá um direito. Sabe o que aconteceu? Eles não deveriam ter saído de lá dos vilões. Não deveria, porque não aconteceria isso. Correto? Sim. Eles erraram. Deixa eu aproveitar antes do portão no meu celular, porque a Anne e a Gélia estão aqui. Quando você se fez a prova, vi que vocês não concluem a prova. Agora eu estou voltando pro meu eixo, porque eu saí do meu eixo. Então, se cabe a mim pedir desculpas, momento algum, quando eu citei que eu concluí, não foi desafiando qualquer uma. Não, mas eu não entendi como algo direto. Mas me magoou bastante. Naquele momento, eu não estava bem comigo. E eu não conseguia chegar a alguém, como estou chegando agora, que eu já estou mais no meu eixo, pra passar essa força pra vocês e parabenizar vocês também. Porque não é fácil. Eu, como ser humana e como pessoa, eu me acho no dever de vir me desculpar, porque você foi muito pontual nas suas palavras. E eu me senti mal, porque eu não fui a intenção de magoar nem ofender nenhuma de vocês. Tá tudo bem, beleza? Beleza. Então tá ótimo. Agora eu quero falar com você. Não quero falar com você. Não, mas eu quero falar com você. O problema é seu. Você lembra que você me empurrou e falou que eu sou falsa? O problema é seu. Agora eu quero saber por que eu sou falsa. Agora eu quero saber por que eu sou falsa. Você me empurrou e agora eu quero saber por que eu sou falsa. Eu vou te empurrar lá fora. Você me empurrou e agora eu quero saber por que eu sou falsa. Lá fora eu te empurro. Você me empurrou e agora eu quero saber por que eu sou falsa. Você quebra a minha cara lá fora, então você tem a coragem de falar o que eu sou aqui dentro. Você me empurrou lá embaixo, você me empurrou lá embaixo e agora eu quero saber por que eu sou falsa. Você me empurrou lá embaixo. Olha pra mim, Caroline. Olha pra mim, Caroline. Deixa a mulher em ordem para mim. Você me empurrou lá embaixo e disse que eu sou falsa. Agora eu quero saber por que eu sou falsa. Me solta! Me solta! Eu não quero que tu me segure porque eu não vou fazer nada com ela. Tu me chamou de falsa lá embaixo e disse que me empurrou. Agora eu quero que tu fale por que eu sou falsa. Ela só me peita aqui, cara. Eu te peita onde eu fizer. Então lá fora me peita. Eu te peito lá fora e aqui dentro. Agora você me peita. Então me fala por que eu sou falsa. Por que eu sou falsa? Por que eu sou falsa? Por que eu sou falsa? Não tem argumento, né? Não tem argumento, né? Não tem argumento, né? Não tem argumento, querida. Tu não tem argumento pra falar porque eu falo tudo na cara. E eu te falo desde o início. Por que você fala na cara, lixão? Lixo! Lixo! Lixo é você! Lixo! Falsa por quê? Lixo! Eu quero... Eu quero... Vira mulher! Vira mulher! Eu sou mulher! Que mulher que você é? Que mulher que você é? Que mulher que você é? Então realmente ela fica sem argumentos. quis confrontá-la de verdade pra saber realmente se tem algo que eu pequei. E ali eu pude comprovar que não. Só mais! Só mais! Só mais! Só mais! Eu quero ver você me peitar. Empurra agora! Eu te peito aqui aonde eu quiser. Eu só quero ver você peitando. Deixa eu... Porque tu é uma cagona. Por que eu não tenho coragem de falar na cara de ninguém? Eu tô falando! Lixo! Falsa! Nojenta! Imunda! Eu tô falando! Podre! Ser humano podre! Imunda! Incardida! Desde o início! Incardida! Ser humano encardida! Chega! Não vai tomar nenhuma! Acabou! Já conversaram e viram que não vai trocar nenhuma! Olha no estelo! Acabou! Tá fechado! Chega gente! Por favor! Ela me peita aqui dentro porque ela sabe que eu não posso voar nela. Meu Deus! Me deixa ela, lindinha! Aqui eu tô! Parada! Vamos ali! Vamos ali! Olha aqui! Eu também! Chega! Eu também! Chega! Chega! Já falou tudo que você queria! É! Já falou que tu queria! Já foi lá! Já fez! Eu não te segurei! Deixei você solta! Eu te segurei depois! Deu! Eu posso ter todos os meus defeitos! Mas tem uma coisa que eu não sou aqui dentro! É falsa! Vai lá com a Claudia! Quietinha! Respeita seu relacionamento, irmão! Meu relacionamento é assim! Como assim, Nandinho! Não, mano! Você tá dando palco pra acontecer isso! Se fosse a minha mulher eu tinha resolvido! Mas cara, mas não! Você tá errado, velho! Eu tô errado! Eu jamais deixaria minha mulher passar por isso! Eu ia protegê-la! Eu ia tirar! Eu ia isolar com ela! Eu ia conversar! Eu ia tirar daquela situação! Se eu não for proteger essa mulher! Tirar! Rapaziguar! Ninguém vai fazer por você! Mas eu confio na minha mulher! É diferente! Eu confio na minha mulher! Ele quer ver, né? Mas eu quero ver o posicionamento dela! Parece que você gosta de ver! Parece que é palco pra você! Você fica aí aplaudindo! Por que você tá esperando que aconteça? Que uma deu um tapa na outra? Quero ouvir o que a pessoa tem pra falar, pô! Tá certo! Porque eu confio na minha mulher Eu sei que ela não vai estapear ninguém! É só isso! É só isso que eu tenho pra te falar! É isso! Tanto que eu enalteci tua postura lá embaixo! Falei muito bem na tua postura! Nunca vai mudar! E nunca vai mudar! Só que você me colocando na situação! Para! Para! Não, cara! Falei a mesma coisa pra ele! Exatamente! Falei a mesma coisa pra ele! A diferença é que eu confio na minha mulher! Eu sei que ela não vai estapear ninguém! É só isso, pô! É só isso!